Olá pessoal, estamos aqui para apresentar o lançamento aí da bateria Ego C Twist, é uma bateria VV, eu vou mostrar as duas versões, essa aqui é a de 1000 mAh e essa aqui é a de 650 mAh. Tem algumas especificações técnicas aí que a gente vai comentar agora, mas eu confesso que estou muito satisfeito com essa nova aquisição, tá ok? Então vamos lá. Ok, então vamos à apresentação da nossa Ego C Twist, ok? Eu tenho essas duas versões, seria a de 650 mAh e a de 1000, tá? Então a de 1000 é relativamente grande, né? Comparado com as baterias Ego que estamos habituados a utilizar, inclusive até gostaria de fazer uma comparação. Eu tenho uma Ego T PES de 650, então comparado com a de 650 da Twist, tá aqui a diferença, tá ok? E temos também aqui a Ego T PES de 1000 mAh, comparado com a Ego C Twist de 1000 mAh, tá? Existe uma relativa diferença aqui, tá? Mas o que importa é a funcionalidade delas, tá ok? Então vamos aqui. Estamos com as nossas duas Twist, na versão prata de 650 mAh, e a versão preta de 1000 mAh. O interessante também é comparar com o Lava Tube, essa de 1000 mAh, ela tem uma diferença muito pequena mesmo, tá? Aqui ó. Tem uma diferença muito pequena, né? Não chega aí, não chega nem a um centímetro, menos que isso, tá? A de 650 já tem uma diferença maior, obviamente, né? Tá ok? Bom, pra fazer algumas demonstrações aqui, eu vou utilizar o medidor de voltagem do Rino, que funciona. Ao contrário das baterias Ego T PES, que não funciona esse medidor, aqui na Ego C Twist, ela funciona perfeitamente. Eu vou deixar aqui ó, vamos ver. Ela tem umas regulagens aqui, essa bolinha, basta você alinhar a regulagem que você quer com essa bolinha aqui. Teoricamente, ele começaria a 3.2 e aumentando de 0.2 em 0.2 volts, tá? Isso aí seria a especificação técnica para o uso dela. Então, aqui ó, você pode ver que tem umas inscrições de 2 em 2, ó. 3.2, aí tem esse risquinho 3.4, 3.6, 3.8 e assim por diante, ó. Ele tem outra marcação de 4. Eu coloquei aqui ó, ó, ele não mexe mais. Conforme você gira, ele muda a voltagem. Eu vou deixar no 3.2, ó, ele não vira mais. Pra vocês verem o quanto tá dando aqui, ó. Eu não sei se é uma coincidência ou não, ambas funcionam ou começam na casa ou na faixa dos 3.3 e não 3.2 como faz parte da especificação, ó. Tá? Tanto uma como outra. Outra observação interessante, que apesar da especificação dizer que ela varia de 0.2 em 0.2, se você fizer, der uma, colocar, vamos supor, aqui, conectar o medidor pra visualizar melhor, né? 3.6, ok? Se eu girar um pouquinho, não chegar até o risquinho, não colocar até o risquinho do 3.8, não sei se dá pra visualizar aqui, aqui, ó, tá? Se eu colocar ele um pouquinho acima, ele dá 3.7. Se eu subir até o risquinho aqui do 3.8, ele vai dar os 3.8. Se eu subir mais um pouquinho, opa, mais um pouquinho aqui, acima do 3.8, 3.9, 4.0. Então, ele é um VV de 0.1 em 0.1. Ele, apesar de ter os risquinhos, tal, na especificação, é, dizer que ele muda de 0.2 em 0.2, você pode regular ele, tá? Até, seria um, uma fração aí mesmo, né? de, de regulagem, mas você pode colocar, é realmente uma regulagem satisfatória, porque tem alguns atomizadores que, de repente, você vai utilizar, e a resistência já não é mais a original, ela pode aumentar ou diminuir, então você pode adaptar essa voltagem com a EgoC Twist. Então, a tendência, ao meu ver, é, que se aposente alguns mods, como é o caso do Lava Tube, que eu vinha usando, direto, né? E, como eu não vapor, muito, com, voltagens acima de 5, mesmo, mesmo acima de 4.8, é muito difícil, pra mim, assim, tem sido muito prático, que é a EgoC Twist. Tô achando muito interessante essa bateria. Realmente é uma VV completa, que varia aqui, de 3.3, no meu caso, tanto essa como essa, ela começa de 3.3, e vai até 4.8, dependendo, ele até passa um pouquinho. Com o medidor de voltagem, aqui, a gente consegue visualizar isso, mesmo colocando, aqui, a regulagem máxima, que seria, o 4.8, é, em, em um Watt HV5, eu consigo, chegar, a 4.9, né? Eu, obtive essa marca aí, no medidor de voltagem, mas ele costuma manter fixo, em 4.8. É, outra característica interessante, é que, no caso de alguns mods, é, você coloca, nos modos VV, você coloca a regulagem, por exemplo, em 4.2, a hora que você, conecta o atomizador, e aciona, a bateria, ele, sempre, tem uma queda, sempre me apresentou quedas, né? Alguns sim, alguns não, mas, na grande maioria, ele sempre apresenta, uma pequena queda, no decorrer, do acionamento, do botão. O que não acontece, com essa bateria, com a Ego Twist. ela tem mantido constante, então, se você regula, consegue regular 4.2, ele vai se manter a 4.2. Às vezes, no finalzinho, é, talvez devido ao booster, né, que tem aqui, ele, ele, ele dá um picozinho, então, ele dá um 4.29, 28, às vezes, no finalzinho, até 4.3, ok? Então, é ao contrário dos, mods, de alguns mods VV, que acabam, tendo a queda, né? É, em relação à durabilidade, da carga da bateria, como eu evaporo relativamente pouco, de 1 a 1,5 ml ao dia, né? É, uma bateria de 1.000 mAh, tem me durado, assim, se eu começar a evaporar à noite, né? No final da noite, por exemplo, ele me dura até a noite do dia seguinte, evaporando bem. É lógico que depende muito do que você vai conectar nele, né? Se você utilizar uns atos de baixa resistência, o dual coil, vai consumir mais rápido. E, como eu utilizo mais atos regulares, eu evaporo a 4, 4.2, às vezes, 4.3, então, a durabilidade da carga tem sido, mais ou menos, de um dia, né? É, que mais que eu posso falar? É, bom, eu acho que, em relação a custo-benefício, é uma bateria muito boa, porque, ela, como eu já disse anteriormente, ela tem, ela permite trabalhar com VV real mesmo, né? E ela entrega a carga real que você escolheu, pro seu hardware que você for conectar aqui. Então, hoje, se você for importar, vai estar em torno de uns 25 dólares, uma bateria dessa, de mil, tá? Eu acredito que, se você for comparar com um lava-tube, é um custo-benefício muito bom. Uma desvantagem que eu vejo aqui, é o fato de não ser pass-through, que eu estava habituado muito com as minhas baterias pass-through, né? Então, quando você está perto do seu PC, ou do seu notebook, enfim, você tem condições de deixar ele plugado ali, continuar evaporando, e ter a certeza de que, na hora que você sair com ele, você vai estar com uma carga aí, pra não te deixar na mão. aqui no caso, como não tem como monitorar a carga, e não tem o pass-through, realmente é mais, você tem que, meio que ter a noção, no dia a dia, né? O que você vai conectar, e com a frequência de evaporadas. Acredito que, em dois, três dias, você já pega esse timing, né? E dá pra se adaptar muito bem ao uso dela. Bom, eu acho que da parte técnica, é o que eu tenho pra falar. Vamos ao que interessa, que é o teste do vapor, que, eu acho que dá pra você visualizar melhor, vocês visualizarem melhor, o desempenho dessa bateria, com os diversos sistemas aí. Tá ok? Então vamos lá. Ok, pessoal. Então vamos ao teste do vapor agora. Pra tanto, eu vou utilizar uma Ego C Twist, de mil miliampéres. Tá ok? E contar com a ajudinha aqui, do medidor de voltagem, feito pelo nosso amigo Rino. Exatamente pra poder visualizar, como é que é a, o desempenho dela, dessa bateria, com alguns sistemas aqui, que eu vou demonstrar. É, só pra evitar problemas assim, de comparação de vapor, enfim, eu vou utilizar uns líquidos do It Yourself, feitos por mim, na proporção de 70% PG, 30% VG, ok? Eu vou começar com, utilizando este Atmega, 510 Mega Regular, que é o meu Atting diário, pra dripping. E eu costumo utilizar ele, eu vou colocar aqui, a 4.2, essa casa dos 4.2, pingar umas gotinhas de juice. Vamos lá. muito boa produção de vapor. Vaporzão. ele, por manter, essa alimentação de corrente, constante, então, ele consegue manter, uma combustão, exata, com vapor denso, com muito sabor, mesmo porque, esse sistema, ele proporciona muito sabor, também, né? E, a 4.2 volts, ele, dá um vapor muito bom, uma qualidade de vapor muito bom. eu vou aumentar, só um pouquinho aqui. Um desempenho muito bom, muito bom. Tá ok? Aproveitando, queria pegar mais um sistema. É um cartomizador dual coil, 2.0 ohms. Dá ok? Eu vou manter a voltagem, aqui na casa, aqui dos 4.2, 4.3 volts. 4.3. Vamos ver como é que se comporta aqui. Muito bom, muito bom. Desempenho muito bom mesmo, muito bom mesmo. Subir mais um pouquinho. Nem mexeu, né? Então, apesar de eu ter colocado aqui, a 4.5, 4.6, ele já limitou, a voltagem. Então, é uma proteção, devido a amperagem, da bateria. Interessante isso, porque ele funciona exatamente dessa forma, nos dual coil de 1.5. Eles chegam a limitar a 3.7, 3.6, dependendo. É claro que existem algumas variações, mas ele limita, a voltagem. Muito bom. Outro sistema que eu gostaria que eu gostaria de testar aqui com a Twist, é um cartomizador de resistência horizontal, muito utilizado aí pelos Vipers atualmente, só que eu fiz uma adaptação dele para uma tanquetinha de 4.5 ml, exatamente porque ela é um pouquinho menor, o funcionamento é semelhante, né? A forma de funcionamento desse setup aqui, dessa sistemia, é semelhante ao dos DCTs. Esse aqui a gente chama de HCT, né? Horizontal, coil, tanque. E a resistência deles, desse aqui, desse cartomizador, está em 1.7, 1.8 ohms, aproximadamente. Então, eu vou colocar ele no mínimo, e como eu já disse anteriormente, ele, apesar de estar 3.2, ele vai começar um pouquinho mais alto. Ok? Então, vamos lá. Conectando, a 3.3. Verdadeira Maria Fumaça, mesmo a 3.3 volts. Muito bom também. O sistema, eu posso dizer que é o meu sistema diário, os cartomizadores de resistência horizontal, inclusive, a gente acaba sugerindo para vários iniciantes no mundo do vapor. Muito bom mesmo. Vou aumentar um pouquinho aqui. Vamos ver o que acontece. Aumentando. Fantástica a produção de vapor. Ego Twist, realmente é um sistema, é uma bateria assim, que proporciona uma qualidade assim, de corrente constante. Então, ele proporciona um vapor muito bom. Agora, vamos ao outro lado da voltagem. Eu vou colocar ele. vou tentar colocar 4.8 volts. Sinceramente, assim, eu usei muito pouco. Uso muito pouco esses sistemas em altas voltagens. 4.8 volts. 4.8 volts. 4.8 volts. 4.8 volts. 4.8 volts. 4.8 volts. Vamos lá dropar umas gotas. E vamos ver. Não sei se deu para observar ali, mas apesar de estar na regulagem de 4.8 volts, ele entrega 4.9 volts. Eu acho interessante isso. Então, eu não sei se é a particularidade dessas baterias, mas tanto a de 650 como a de 1000, as que eu recebi, elas se comportam da mesma maneira. Eu não sei se todas elas são assim, né? Como são produtos industrializados. Talvez nesse caso aqui, se a gente tivesse uma entrega de uma corrente um pouquinho maior, talvez eu conseguisse mais vapor. Mas ela funciona perfeitamente. Então, quer dizer, para o dia a dia, é uma excelente bateria. Em relação a outras qualidades, ou talvez eu tenha esquecido algumas outras funcionalidades, enfim, nossos amigos aí estão aí para comentar também. Tá ok? Bom, então essa aqui foi a apresentação da bateria Ego C. Twist. Ok? Até a próxima, pessoal. Bom vapor! Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti